Vou gravar mais uma live? Não, vou gravar um vídeo. Vamos lá. Oh meu irmão, faz amor de união, tenha Jesus no coração e não desista meu irmão. Oh meu irmão, foi ele que te deu o que, pra mim e pra você, a salvação e a libertação. Por isso meu irmão, vai orando e tenha fé, e tenha Jesus no coração. Oh meu irmão, vai orando e tenha fé, e tenha Jesus no coração meu irmão. Vai orando e tenha fé, e tenha Jesus no coração e não desista meu irmão. Oh meu irmão, foi ele que te deu o que, pra mim e pra você, a salvação e a libertação. Por isso meu irmão, vai orando e tenha fé, e tenha Jesus no coração. Oh meu irmão, faz amor de união, tenha Jesus no coração e não desista meu irmão. Oh meu irmão, vai orando e tenha fé, e tenha Jesus no coração e não desista meu irmão. Oh meu irmão, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa inscrito e Deus abençoe a todos que vão vir. Amém.